Boa tarde a todos. É um enorme, enorme nervosismo estar aqui hoje, na frente de vocês, falando, mas como eu tenho convicção no que eu vou falar agora, então eu tenho consciência, fato do que a gente vai falar um pouco agora, então me tranquiliza mais sobre isso. O César me chamou, me fez esse convite para participar daqui hoje, para falar de vários temas e a gente chegou nesse tema, que é o momento da minha vida desse ano, depois de 18 anos de experiência, onde eu comecei minha carreira em Londres, em 2000, e então foi uma longa jornada até chegar aqui hoje para falar para vocês um pouco da minha carreira e o que eu estou vivendo no momento hoje. E aí a gente chegou nesse, saindo da zona de conforto, é uma palavra, se você separar fica até legal, mas junto da nossa. Essa palavra, zona de conforto, não me agrada muito, porque a gente se torna uma coisa muito fraca, uma pessoa muito fraca, seja profissional ou pessoal. O que seria a zona de conforto? O comportamento, a gente se estabiliza, a gente está bem, a gente não busca desafios, nós não buscamos nada promissor, não buscamos nada que possa melhorar a nossa qualidade de vida, nosso trabalho, nós não buscamos comprar um carro novo, nós não buscamos comprar uma cama nova, uma TV nova, ou não buscamos investir uma grana no nosso profissional para ir viajar para fora, para aprender novas coisas, para visualizar as tendências do que está acontecendo lá fora, no nosso trabalho. Isso é muito importante. Investir na nossa própria carreira, para a gente se tornar um profissional melhor, para a gente se tornar uma pessoa melhor, até mesmo dentro de casa, para os nossos pais e para os nossos filhos, eu não tenho filho ainda, mas quem sabe. Então, essa é uma palavra muito forte, que eu não gosto. Toda vez que a gente menciona essa palavra, eu me sinto incomodado. Então, eu gostaria que vocês também se sentissem incomodados com essa palavra, a partir de agora. Que nada mais é que isso, né? Aquela conforto, tranquilo, de nada se acontece, fica naquela mesmice. A partir desse momento, que é onde eu fiquei por quatro anos e meio, no Balcão do Braçarei Desarques, eu passei por vários bares, né? Vários bares antes, onde eu tive sucesso, graças ao trabalho, equipe, né? Então, vem desenvolvendo muita coisa legal. Então, nesse bar eu tive também bastante sucesso, que me motivou a mudar, dar esse passo para frente. O que seria isso? Eu entrei, eu montei, eram produtos novos, eram tudo novo, mesa nova, cozinha nova, bar novo, copos novos, tudo novinho. Assim fica fácil administrar um bar, né? Tudo novo, você implanta, você faz, aquilo acontece, e aquilo vai indo. Então, desses quatro anos, tivemos muito sucesso, ganhamos prêmios, e tal, e tal. E eu tinha uma equipe sempre comigo, forte, então aquela coisa foi indo. Só que chegou num certo momento, que eu não tinha mais o que fazer. Ou eu virava sócio, eu virava proprietário, ou era só mais uma carta de pop-up que eu ia fazer. E, na minha vida, sempre movida desafios. Desde o tempo que eu jogava futebol, lá atrás, para quem não sabe, eu tenho 40 anos hoje, então eu joguei futebol profissional até 22, eu tive problemas, e aí eu fiquei na Inglaterra um ano. Nesse ano, eu voltei para o Brasil, me fiz uma cirurgia, e acabei parando de jogar. Que era um sonho meu de criança, de jogar no futebol. Só que daí veio aquela zona de conforto. Voltar para a casa dos pais, ficar fazendo alguma coisa, trabalhar, porque eu nunca tinha trabalhado, sempre tinha treinado futebol. Trabalhar de qualquer forma. E é a zona de conforto. Ou receber um convite de um amigo, largar tudo, largar a namorada, largar a família, largar pais, largar cachorro, largar uma casa em Bragança Paulista, que é tranquilo, né? E pôr a mochila nas costas, embora para Londres, tentar a vida. Foi isso que eu fiz. Sozinho. E fiquei por oito anos. Então a minha escola de bar começou em Londres, devido a minha saída da zona de conforto. Eu quis buscar alguma coisa. Não sabia o que era. Comecei no bar, então minha carreira começou dessa forma. Encontrei um amigo lá que trabalhava no bar. Falei, eu parei de jogar futebol, não sei fazer nada, eu preciso trabalhar. Aí ele falou, eu trabalho num bar, se você quiser vir aqui ajudar. Falei, pois bem, vamos lá. Então por lá eu fiquei trabalhando, 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 aprendendo inglês, aprendendo os coquetes como ajudante de bar, coletando cinzeiro que na época podia fumar, né, derivão? Na época podia fumar, não. Limpando o vômito, limpando o banheiro, toda aquela parte de... E assim eu fui gostando da profissão, fui aprendendo. Era uma grana boa, né, em Libra, né? Então isso me conduziu a aprender, a gostar da profissão de criar coquetes. Pois bem, a minha primeira função foi ajudar a gente de bar. Só que daí eu queria mais. Então aprendi a fazer os coquetes, estudei, continuei estudando, né? E passei, depois de dois anos, barman, aprendendo, aprendendo, aprendendo. A grana subiu, responsabilidade subiu, conhecimento subiu. E assim, consequentemente, na vida real também, profissional e real. E aí também, por mais anos, as responsabilidades vinham vindo e as pessoas iam acreditando em você, no seu trabalho, na sua dedicação e foram me dando mais responsabilidade. Foi onde eu cheguei, a barmanager, uma casa muito grande em Londres. Por longos anos, eu fiquei lá por oito anos, trabalhando, aprendendo, as responsabilidades e chegou uma hora que eu também não tinha muito o que fazer. Ou eu trocava de bar, ou eu virava sócio da casa. Já estava, meu trabalho já estava estagnado, fazendo a mesma função, sempre. Foi aí, que eu também já tinha juntado uma grana, obviamente, né? Foi aí que eu decidi voltar para o Brasil, novamente sair da zona de conforto. Ganhando em libras, muito bem, morava sozinho, não era casado, o aluguel dividido, custo baixo de vida e ganhando bem. Um dinheiro encaixa, vou voltar para o Brasil e ter novo desafio. Foi mais desafio, foi mais difícil voltar para o Brasil, onde é a minha casa, do que sair dele. Bom, cheguei aqui. A minha adaptação no bar foi difícil, foi demorada, mas eu vim preparado psicologicamente, porque o Brasil era uma outra história. E assim, consegui, dando continuidade, conhecendo as pessoas. As pessoas foram me conhecendo, eu fui desenvolvendo meu trabalho, fui formando equipes. Eu tenho comigo sempre ter equipes duradouras. Formo equipes, infelizmente. Acredito eu que seja um bom líder. E aí as pessoas ficam comigo muitos anos. Aí elas também vão embora, porque elas têm que decolar também. Tive muitas pessoas que confiaram no meu trabalho. O Derivan foi uma delas que me indicou. A gente conhecia, daquela que conhecia pouco ainda, mas ele já estava prestando atenção na minha chegada no Brasil. O Derivan me indicou para o saudoso mini bar, lendário mini bar, My New York Bar. Me indicou para fazer a implantação do My New York Bar. E aí foi onde minha carreira começou a aparecer muito mais, porque eu tive sucesso. Tive pessoas confiando no meu trabalho. E tive uma equipe fantástica. Então, mais uma saída da zona de conforto. Implantar um bar, speak easy no Brasil, com 80 drinks na cara. E treinar as pessoas. Então, saindo sempre da zona de conforto, que você se sente mais desafiado, que você se sente mais produtivo, que você se sente melhor, que você se sente capacitado de algo a mais. Sempre algo a mais. Veja que eu não estou nem falando de coquetel nenhum tempo. Estamos falando de vida dentro do bar e vida real. O que a gente quer falar aqui hoje, gente, coquetel é muito simples, é uma receita de bolo. Você estudou os clássicos, os autorais, simplesmente isso. Agora, eu quero ver você começando e ter a carreira aqui. O nome que tem derivã aqui no Brasil, o nome que tem grandes profissionais aqui no Brasil. O que eles passam? O que tem que fazer? Hoje, muitos de vocês vieram de fora. Encontrei um cara do Acre aí hoje. Campo Grande, Goiânia, Florianópolis, Curitiba. É isso aí. Tem que ir atrás. É difícil, é grana que envolve, é trabalho que tem que pedir folga, mas se não for atrás, vai ficar como ajudante de bar a vida inteira e não vai realizar o seu sonho, o seu sonho profissional, o seu sonho pessoal. Então, tem que sair da zona de conforto. Voltando para cá. Na época do minibar, eu criei um drink, crê não, eu refiz o moscomule, coloquei uma espuma de gengibre lá e vendia-se dois ou três por noite. Fantástico. Minha entrada no Brasserie des Arts, os donos que me contrataram gostaram da receita, acharam que aquele coquetel tinha tudo a ver com os jardins, com o público-alvo que nós íamos fazer. Então, nós tivemos um projeto, nós tivemos uma carta, nós tivemos um trabalho, nós tivemos investimento em canecas que foram roubados, sei lá quantos, milhares. E aí, fizemos o Brasserie, foi um sucesso muito não projetado pelo moscomule, mas foi um sucesso que vem a sorte e a capacidade e a competência e por lá fiquei quatro anos e meio. Como eu disse, voltando. Chegou o momento que preciso crescer de novo. Nós precisamos movimentar de novo. Foi aí que eu já estava pensando, eu já tinha tido algumas propostas, eu já tinha conversado com várias pessoas sobre a saída do balcão para compartilhar o conhecimento que eu tenho, que eu possuo, com as pessoas que estão começando agora, ou com outros proprietários de casas, ou com distribuição de bebidas, ou com marca de bebidas, ou com empresas de bebidas aí que nós temos no mercado. Então, eu queria algo mais, eu queria aprender algo mais. No bar, eu já tinha conhecimento, já tenho conhecimento. Foi aí que eu tive esse pensamento, essa vontade, e foi concretizada esse ano com a minha transição para fora, não saindo do balcão. Eu continuo executando ainda, somente de uma outra forma. Mas, para sair dessa zona de conforto, como é que tem que ser feito? Tem que ter coragem, porque esse ano está sendo um dos mais difíceis da minha carreira. De 18 anos de carreira, está sendo o mais difícil que a transição. Por quê? Essa mudança, é somente uma mudança de setor, mas muda tudo. muda seu horário, muda as pessoas com que você trabalha, muda a sua equipe, viagens e tudo mais. Então, é muito importante você estar ciente disso e se jogar e fazer. E o principal de tudo é ter aquela equipe que você vai trabalhar com quem. Aquela equipe vai te receber bem, você acreditar no projeto, não importa o qual, não seja se seja uma marca ou uma empresa que tenha milhões de dólares ou uma que está começando agora. O importante é você acreditar no projeto e ver as pessoas que estão por trás dele. E você aí, você sim fazer a diferença. foi isso que eu fiz esse ano, foi isso que eu fiz esse ano, que é um ano que está sendo muito difícil para mim, mas eu sei disso e eu quero isso, que é trabalhar em oito empresas ao mesmo tempo e conseguir dar conta de atender as oito. Por que oito? Primeiro, eu fui para o grupo CGC, que é um grupo que tem oito casas, cinco, Luiz, Cadê você, Luiz? Quantas casas tem, Luiz? Oito? Cinco? Sete casas. Sete casas. Veríssimo, Quintana, Botica, Oficina, Napoli Centrali, C6 Hamburgueria, Parador Rampel, no sul. O nosso chefe, Marcos Livre. Então, eu fui para coordenar, agregar, na realidade, os bares dele, para tentar, que já são bares já de 12, 13, 14 anos. Então, juntamente com a equipe que está lá, a gente está tentando reestruturar, modernizar, organizar essa parte dos bares, né? E os novos projetos que virão. Esse foi o primeiro motivo da minha saída do Brasserie. Com isso, nos mesmos momentos ali, eu estava falando para a Monan. Monan que chegou com uma nova leitura de mercado, do ano passado para cá, dois anos para cá, e também conversamos, eles entenderam que o meu perfil, o meu profissional, encaixaria para trabalhar para eles. Então, recebi o convite deles para trabalhar na Monan e fazer um trabalho de desenvolvimento, um trabalho de novo planejamento, um trabalho com nova equipe, um trabalho diretamente focado da matriz para o Brasil, com projetos, com metas, e tudo mais. muito bem, aceitei o convite. e comuniquei a CGC, falei, estou em contato com a Monan e vamos fazer essa parceria. Ok? Ok. Todo mundo ganha? Todo mundo ganha. Todo mundo é parceiro? Todo mundo é parceiro. Então, vamos lá. Tudo às claras, para que todos eles saibam. A agenda é dividida, é pensada, previamente, obviamente, determinada, com bastante antecedência. um pouquinho depois, eu tive um convite do César Adames também, para um projeto, foi dois anos atrás, César? Dois anos atrás, um projeto, para, a gente, foram cinco partidas convidados, para a criação de três produtos, desses três produtos, Paulinho estava participando também, Paulinho está por aí, esses três produtos seriam aprovados, e um dos produtos foi meu, foi aprovado. Então, a Miller's, que é a 51, companhia Miller's Bebida, viu meu trabalho, viu meu empenho, gostou, e aí, me fez um convite, para a gente ser parceiro. A execução de novos projetos, a execução de receitas, com a reserva 51, que é um novo produto, chegando no mercado, já tem um tempinho. Muito bem. Monano, 51, me fez um convite, para ser parceiro dela, a gente vai trabalhar esporadicamente, sempre agendado. Ok? Ok. Nós somos parceiros, a Mona não briga com ninguém, ela só agrega. Beleza? Beleza. CGC, 51, me fez uma proposta, para ser parceiro dele, para assinar alguns coquetéis, meu diretor está aqui, Matheus. CGC, posso fechar com eles? Parceiro, vamos fazer? Está ok? Beleza. Beleza, então. Então, as coisas acontecem, para quem trabalha, direito, e tem que ter dedicação. Feito isso, eu estou conseguindo, não sei como, mas estou, diretamente falando com os diretores, diretamente falando com a minha equipe da Monan, diretamente falando com o dono do CGC, o chefe Marcos Liff, diretor, todos eles estão envolvidos no projeto, onde eu estou. porque eu não consigo fazer tudo sozinho. Então, o que é mais importante, nesse trabalho todo, de trabalhar num balcão de bar, ou num escritório, ou em qualquer que seja, é o gerenciamento. É a gestão. Por isso que eu estou vindo aqui hoje, para falar, que eu estou, esse ano, estudando mais sobre gestão, tentando aprender mais sobre esse lado, por isso que eu estou nessas três empresas, conseguindo com as pessoas, com a equipe, com os próprios amigos, da área, que eu pergunto, e aí, o que você acha que eu faço? porque a gente não sabe tudo sozinho, porque a gente não sabe tudo sozinho, a gente precisa das pessoas, se a gente não tiver as pessoas, e precisa até de pessoas para promover a gente, se a gente não tiver gente para promover, a gente não vai promover. Então, é muito importante que a gente faça as coisas bem feitas, e pergunte, e na dúvida, a gente não sabe tudo. Pergunte, escute, pois eu quero conhecer o químico aí, César, quem é que ele? Fala dúvida. Químico, depois me procure, eu não sou químico, eu sou só bartender, eu sou autodidata, então eu faço tudo isso no feeling, nos testes, no companheirismo, na pesquisa, então é assim que eu toco a minha vida, e toco a minha carreira, com muita pesquisa, com muita pergunta, com muita, meus amigos da Europa, que continuam lá ainda, a gente fala agora, Whatsapp, Facebook, dá para falar com o mundo inteiro, então é assim que a gente consegue, ter esse conhecimento, e sempre aprendendo em cima disso. É, Vini, para a gente ser, para a gente conseguir, chegar, eu quero que a maioria de vocês, todos vocês, pensem de uma outra forma, não é só criar coquetel, nós temos aí custos, fichas, temos projetos a apresentar, primeiro nós temos que passar por alguns, antes de a gente querer mudar tudo, nós temos que observar, seja o bar de implantação, o bar novo, tem que observar a planta, seja o bar antigo, tem que se observar, se vai mudar, ou se vai manter, porque quando eu cheguei no Veríssimo, no Botica, a gente chega sempre com gás novo, com sangue novo, são casas de 14 anos, casas que não estavam preparadas para coquetel, e aí você chega lá com gás todo, vamos mudar tudo, vou comprar tudo, vou comprar um bar aqui, vou mudar aqui, beleza chefe, beleza, está aprovado, aí você chega na hora, não é assim que funciona, porque você montar uma casa do zero é fácil, não é, tudo novinho, dirigir uma Ferrari é fácil, agora andar de Fusca 66, é um pouco mais difícil, e aí o que você tem que fazer, para você não dar um tiro no pé, eu opto por observar, entender o que está acontecendo no dia a dia, seja da execução, seja da operação, seja do garçom, seja da cozinha, seja do bar, como é que está acontecendo a coisa, o que a gente pode mudar, e o que a gente pode aproveitar, e o que a gente pode agregar, faz o projeto, junta a equipe, e aí trabalha, aí trabalha, dia e noite, dia e noite, acorda com o pensamento e trabalha, só que para isso ter um sucesso, para isso ter um resultado, a chave está aqui, não existe outro sucesso na sua vida, se você é proprietário, ou se você é gestor, esse aqui é a sua palavra chave, se você não tiver isso, você vai falir, ou se você não tiver construído nada, você não vai ter nada, então o valor da empresa é a equipe, valorizem eles, valorizem que o sucesso vem, é assim que eu trabalho, dentro disso tudo, trabalhando em 3, 4, 5 empresas, a gente sobra um tempinho ainda, para voltar a jogar futebol, para voltar a estudar um pouquinho, sobre gestão, eu não sei ainda, a gente está estudando bastante, eventos, essa parte de dormir um pouco mais cedo, vem também, fora do balcão, e aí também, junto com a, com a Monan, e com a 51, a Miller, o trabalho é um pouco diferente, além de ser coordenador de bar, na Monan, na verdade eu faço as duas coisas, aliás, eu faço tudo as duas coisas, coordenador de bar, me deram o título de embaixador, e mixologista, então são 3, tópicos, dentro, de um bar, de um restaurante, que uma pessoa pode executar, então, eu ainda estou aprendendo isso, fazer, olha o cascão, o cascão sabe muito bem, e aí, eu quero, preciso de ajuda Alex, para cá, aí eu trouxe um outro nome, e o César, minha surpresa, Alex, presente para vocês, Alex, palavrinha para a gente, ser um cara amigo, meu concorrente, mas amigo, parceiro, embaixador, mixologista, coordenador técnico de bar, me ajuda aí, bom gente, boa tarde, antes de mais nada, eu queria falar que eu tenho uma caneta de cobre, do Bocerri, eu tenho uma, bom gente, é uma porção muito difícil, por mais que as pessoas, imaginem, o trabalho, como embaixador de uma marca, que eu hoje represento, pelo grupo Bacardi e Caixão Sulegão, como alguns de vocês sabem, e agradeço aí a oportunidade também, de estar compartilhando com esse tema, e aprender também a parte comercial, tá gente, o marketing, não é só agora o marketing pessoal, é o marketing que envolve uma empresa, eu acredito que muitos de vocês estão super no caminho certo, mas alguns pilares ainda precisam ser melhores fixados, então, tudo que o Marcelo está falando aí, sobre as mudanças, comportamento na profissão, entender melhor sobre o assunto, e bom relacionamento no meio, que é a questão que eu acho que é importantíssima, que vocês conhecem também como hospitalidade, acreditar no projeto sempre, e a questão da equipe, quando vocês realmente têm uma equipe, geralmente os chefes de bares, os cabeças, têm a possibilidade de fazer mais viagens, e aí às vezes as pessoas sempre falam, pô, você só vive viajando, pô, deve ser legal ser embaixador de marca, viaja o mundo todo, a gente tem projetos dentro da marca, muito importantes também, e projetos muito difíceis, a gente não está falando só de venda, a gente não está falando só de produto, o mercado está crescendo, esse evento, a prova real disso, a cada ano tem crescido, então, parabéns para vocês aí, que estão investindo na profissão, e estão galgando, uma posição melhor, na área de bar, que é essa área, o Marcelo falou, gestão de bares, importantíssima, saber controlar números, saber falar para o sócio de uma casa sobre o número, quanto rende um coquetel, então, assim, aquela poesia, que a gente passou lá no início, ela está acabando, mas você vê que é um outro momento, você tem que saber, vocês vão aprender, é claro, todo mundo, eu também tenho aprendido muito, a lidar melhor com isso, acho que é um momento, um momento, de chegar a essa posição, porque é uma outra profissão, vamos dizer assim, no mesmo setor, mas é quando a gente consegue, esse conhecimento, a gente consegue esse conhecimento, e a gente quer ajudar mais ainda, quem está chegando, quem está mais vendo aqui, quem está de longe, diz nada, que São Paulo é um centro, São Paulo é o maior centro, quero ser póca, mas é o maior centro do Brasil, em todas as áreas, mas assim, as pessoas estão vindo de longe, para aprender, para buscar conhecimento, e tudo mais, então, acho que fazendo isso, a gente abre caminho, para as pessoas que estão vindo também, e a gente consegue ajudar, de alguma outra forma, no nosso setor, é claro, na verdade, nós estamos batendo, mas aí, pensem sempre no legado, agora passando ali, encontrei, querido Paulinho Freitas, aí de volta, com tudo, agora no outro projeto, eu acho que é importante, para vocês que estão aqui, pesquisarem, já que vocês estão, super aprofundados, nesse assunto, de ingredientes artesanais, gelo artesanal, muitos de vocês, às vezes, me mandam mensagem, alguns param, falam, pô, Miskita, estou estudando, coquetelaria clássica, eu falei, caramba, desde quando, você parou em algum momento, eu não parei, então, acho que vocês também não, então, gente, é um constante movimento, a gente não pode parar, e esse é o momento mais delicado, então, é importante vocês entenderem o trabalho, de outros profissionais, muitos de vocês aqui conhecem o Tony, Tony Jairon, Joy MacArthur, embaixador de Grey Goose lá fora, Ian Burrell, Luiz Leon, lá do Limantour, então, acho que busquem esses nomes também, como referências, existem outros, existem dezenas, mas a gente também tem que valorizar o nosso próprio mercado, pensem no legado, o que vocês gostariam de deixar, para que as outras gerações pudessem aproveitar de uma melhor maneira, eu tenho 18 anos de bar, mas não peguei a coisa tão fácil assim, entendeu, gente, por mais que pareça, então, a gente, juntos, a gente, acho que vai chegar no caminho melhor, o mestre derivou aqui, super, pensativa, cabecinha, porque são décadas, a gente não pode fugir disso, tem que entender o que foi feito lá atrás, o que a gente quer do futuro, acho que é um conjunto aí, de coisas bacanas, que vocês vão passar, e o mercado vai agradecer muito vocês, acreditem nisso, Obrigado. Valeu Alex, espero que vocês tenham gostado da palinha do Alex, o Alex é meu consultor também, eu ligo para ele de madrugada, bom, falando mais um pouco de embaixador, depois a gente vai ter as perguntas, quero que vocês me corrijam, tem diversas formas de ser embaixador de marca, diversas formas, eu tento fazer do meu modo, do que eu espelho em outras pessoas, do que eu espelho em pessoas lá fora, ou pessoas aqui do meio, nós temos a pessoa, verdadeiro embaixador, aquele que trabalha, que faz, eu, o Alex, a gente faz acontecer as coisas, a gente desenvolve aquela coisa toda, não estou desvanecendo ninguém, só estou jogando assim, que eu não sei exatamente, como é que, um embaixador se comporta, pelas pesquisas que eu fiz, pelos estudos que eu fiz, pelas conversas que eu tive com as empresas, eu estou agindo de acordo com o nosso acordado, então nós temos, as pessoas trabalham, tem aquela pessoa, aquela figura, que é embaixador de marca, mas ela não faz nada, ela só vai em alguns eventos, pelo nome, pela presença, então, eu queria esquisar também o Alexandre Tatsuya, que é o do saque, eu chamo ele de embaixador do saque no Brasil, que é um dos caras mais fantásticos que existe, como pessoa e como conhecedor de saque, ele trazer essa cultura japonesa, e briga por isso, ser original, sabe, aquela coisa bem original, então ele é um cara que, que ajuda bastante o saque no Brasil também, e marcas em cima de marcas, representantes de marcas, então, o papel do embaixador, tem vários sentidos, tem várias formas de seguir vários caminhos, obviamente, o convite de alguma empresa, para você representar a empresa, para você ser conhecedor do meio, conhecer o mercado, como funciona, qual empresa que você está atuando, aqui no caso, a gente está falando de bebidas, um bom relacionamento entre as empresas, eu sempre, desde quando eu voltei para o Brasil, eu sempre tive bons relacionamentos, com todas as grandes empresas, mesmo eu trabalhei em algumas casas, que eram contratos exclusivos, mas sempre mantive contato, com as outras pessoas, de outras empresas, então, era muito legal, até hoje eu tenho, então, é muito legal, isso, não tenho, eu saiba, nunca tive brigas, inimigos, aquelas discussões, sobre bares, aquelas polêmicas, então, eu acho que, você tem um bom relacionamento com a indústria, facilita também a sua entrada, em qualquer porta, não é aquela coisa, você é embaixador, que vai lá, esse aqui é meu produto, você tem que usar, esse aqui é meu produto, é melhor que o outro, isso acontece ainda, e é muito feio, é muita falta de ética, uma empresa criticar a outra, porque não sabe o que tem por trás dela, não sabe a briga que o cara está fazendo, se ele está fazendo um produto ruim agora, é porque ele está começando a fazer, daqui a pouco, ele vai melhorar esse produto, ele estiver bom, agora o outro, que já chega, já está mais em cima, começa a criticar, isso é ridículo, porque ele também não sabe por onde começou, então a gente tem que pensar nas pessoas, e se aliar às pessoas, para que, umas se ajudem, e tenham mercado, tem mercado para todo mundo, mercado para todo mundo, tem uma visão de crescimento, da empresa que você está, da empresa que você está trabalhando, que nem no caso da Monan, tem uma visão de crescimento fantástica, e ela só tem a agregar às outras empresas, então tem a agregar os outros destilados, então é assim que a gente pode trabalhar, não é uma empresa que, ah, mas Marcelo Serrana saiu do bar, e agora está representando a empresa de xarope, legal, você está fazendo o que? Estou representando uma multinacional, que tem projeto, que tem pessoas profissionais por trás disso, tem uma super equipe, que está investindo em pessoas, que tem conhecimento alto, eu vou negar o convite dessa empresa? Bom, deixa a minha hashtag, fica a dica aí. Visão de crescimento de mercado, você ir junto com a empresa, e ir junto, e ir junto, a empresa cresce, você cresce, e aí todo mundo cresce, faz mais amizade, e aí faz eventos, e junta todo mundo, e faz aquela brincadeira toda, e depois pega os contatos, faz network, a coisa vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, e aí o país desenvolve, gera mais emprego, aquela coisa toda. Então, é essa forma que eu estou conduzindo a minha vida, desde o início do ano para cá, e por enquanto, eu estou conseguindo. Por enquanto, eu estou conseguindo, porque eu tenho muita ajuda, porque eu tenho três equipes fantásticas para o trabalho, pessoas que me ajudam muito, então é assim que a gente tem que seguir. Se eu estou fazendo certo ou errado, eu não sei, eu sei que eu estou tentando. o chão de orelha, eu não tive nenhum ainda, então, eu nunca fui demitido em nenhuma empresa, eu sempre pedi as contas, se eu não estou contente, eu peço as contas e vou embora, porque a zona de conforto está aí. Então, vamos colocar esse trabalho na frente aí, e vamos correr. Porque todo mundo que está aqui, hoje, está correndo. Então, o que precisar de mim aí, é só chamar. César, pergunta? Você falou que me enchei de pergunta, cara, eu não estou entendendo, eu estou nervoso aqui. Batemos o recorde, são os trending topics do Twitter nacional e internacional. Brincadeira, mentira. eu queria pedir uma salva de palmas para essa galera, a gente está com 315 pessoas. Oh, o Rafa, melhor que fônei um topic do Twitter. 315 pessoas escutando conteúdo não é todo dia, não. Então, vamos lá, agora, perguntas, já levantou a mão aqui, perguntas? Oh, vai ter que arrumar o vídeo. vai aqui. Boa tarde. Falando na questão da zona de conforto, o que você aconselharia, se eu teria que dar de conselho para alguém que saiu da zona assim, por exemplo, no meu caso, eu estava trabalhando como bartender e simplesmente num estalar de dedos, eu agora estou me vendo, chefeando uma casa, está crescendo, com a equipe. O que você poderia aconselhar, acho que deve ter gente que está passando uma experiência parecida, por exemplo, quem não tem o conhecimento de fazer gerenciamento de equipe, gerenciamento de caso, como lidar com essas adversidades que sempre tem um caminho lá. primeiro separa tudo e observa. Quem trabalha com você, sua equipe de barra, o que você está fazendo, o que você tem que fazer, qual o dia a dia que você faz, preparação, organização, etiqueta, visa, limpeza, atendimento, todos esses tópicos, senta com a sua equipe, com a sua gerente e fecha a equipe e pergunta, o que eu posso fazer? Gerência, o que eu estou fazendo de errado? Atendimento, está legal? Está legal. Então vamos, o copo del está legal? Está legal. O que nós vamos fazer? Cerveja está gelada? Não, vai correr atrás de geladeira. Então, caneta e papel. Tem um amigo meu que trabalha, não sei se ele, ele falou que vinha o dia, da mana. Eu falo que eu trabalho com caneta e papel, ele fica bravo. tem que ser mais moderno. Para, e começa, pensa o que você está fazendo, e aí o que você pode fazer, duas colunas, e liga para nós. Não tem nada. Algum, tem vários. Você, Marcelo, você monta, rotatividade hoje no barro, é um negócio muito grande, que a gente ainda tem sérios problemas com barmenhas que começam, acham que é uma coisa, querem outra empresa, sai por causa de R$10, e tudo. como você faz para a sua equipe ficar debaixo da sua asa e também como você consegue gerenciar, conseguir na época, por exemplo, se você vai dar um salto, você tem que deixar alguém preparado embaixo de você. Como você segura a ansiedade desse, que vai ser o seu substituto por talvez dois anos, ele vai estar sempre à sua sombra, sabendo que no momento que você sair, ele vai se tornar o que você era naquele barro. Como você conseguia gerenciar isso? Como eu estou tentando, né? Primeiro, essa pergunta é muito boa. As pessoas hoje, elas estão pulando, estão pulando obstáculos. As pessoas fazem um curso de barman, ela tem potencial, você contrata, trabalha, ensina, mostra, é parceiro, e aí nesses seis meses, você fala para ela, você vai ganhar X, seu salário é X, progressivamente, isso vai aumentar de acordo com o seu trabalho, o seu rendimento. As pessoas, esses que eu estou percebendo, elas querem fazer tintura, elas querem fazer píter, elas querem fazer gelo, né? Elas querem fazer fusões, mas não sabem estocar uma geladeira, não sabem limpar uma câmera de chope, não sabem trocar uma etiqueta, e aí, ela vai e pede aumento para você, seis meses, porque ela está fazendo, está serrando gelo na mão, porque a gente não tem as máquinas, todos os barcos têm, sei lá, e você fala, calma, agora não dá, preciso mais, está no caminho certo, aí o que acontece, as pessoas saem, e vão para outro lugar, e as pessoas estão pulando, acertando, só que tem pessoas, que também seguem, querem, né? Então, é muito difícil, você, não ter essa rotatividade, quando você tem, você tem que valorizar, seja de uma forma ou de outra, seja financeiro, seja, porque a gente trabalha na noite, a gente trabalha nos bares, na noite fica muito mais tempo, no bar, no trabalho, do que em casa, de alguma forma, ela tem que recompensar, e as pessoas, tem que entender, que o trabalho é duro, mais de seis meses, um ano, que você vai ser chefe de bar, derivado quantos anos de profissão? Bastante, Cascão, bastante, porra, pessoa com um ano, já quer ser chefe de bar, um ano, está dando consultoria, brincadeira, dois anos, lá, está fazendo consultoria, talvez você trabalhe onde? O que você fez? Que prêmio você ganhou? Que campeonato você ganhou? Você encontrou o Matheus Cunha, para disputar uma final? Está dando consultoria, e estou sabendo, que estão cobrando, mais de 80 mil reais, para fazer uma consultoria, em São Paulo, brincadeira, você sabe, isso aqui é o outro livro, viu? Mas tem, quanto ao aviador, na final, para, calma, né gente, é muito difícil mesmo, ter essa, essa parte de equipe, eu, coordeno a minha equipe, como eu fui coordenado, não é como chefe, como líder, como parceiro, então, eu tento passar dessa forma, essa filosofia, eu te ajudo, você me ajuda, com a moda, é o assunto, tem hora que você tem sorte, tem hora que não, pene de lá, Marcelo, tudo bem? Me diz, eu estava conversando com o Lorra, um tempo atrás, e ele falou, que acabou de falar, não se forma um profissional, em seis meses, né, então, é um trabalho, muito demorado, eu lembro que uma vez, fui beber com você, no subiáculo, você me deu um puxão de orelha, porque o cara botou, mais vermuxo, do que eu imaginava, no Dry Martini, que é a minha bebida, favorita, como você padroniza, ou eu falo para o Matheus, que eu vendo, 50 cardápios pela cidade, tudo padronizado, mesmo o cardápio, não ando, mas claro que é diferente, os seus cardápios de bares, são padronizados, por exemplo, aquele bar que foi beber, aqui no Dry Lá, que é antigo, você padroniza, todos eles, os barmentos, sua equipe segue, todos os seus cardápios, padronizados, o veríssimo um, quitando a outro, todos eles, são o mesmo cardápio, você cria um cardápio, para determinados bares, e aquele barman, vai seguindo, aquela linha, que você criou ali, não é, não sei se você entendeu direito, é um cardápio, para a rede inteira, ou cada bar, tem um cardápio diferenciado, e cada um segue o padrão. Bom, nesse caso, que a gente está falando, da CGC, são vários bares, só que são vários conceitos, de bares, o veríssimo é um conceito espanhol, o quintano é um conceito do sul, a Nápoles é um conceito de pizza, a Boticca é um conceito mais brasileiro, então, a gente segue o conceito das casas, sempre foi, sempre fiz assim, eu me adapto a casa, não a casa, ela me adapta ao meu trabalho, e, e feito isso, a gente tem que também, coordenar as pessoas, cada pessoa de um jeito, tem pessoas que, se você botar pressão, ela rende mais, tem pessoas que, se você botar elogios, ela rende mais, então, a gente tem que administrar egos, então, é assim que eu tento fazer, eu sou calmo, eu sou tranquilo, só que, tudo tem sua hora, então, eu tento fazer dessa forma, a gente tem que analisar as pessoas, ver como que elas rendem, se elas rendem na pressão, ou no elogio, ou se precisar, sair e tomar uma depois, para render mais, para fazer isso, ou se precisar dar um gancho, a gente tem que observar as pessoas, então, é mais ou menos por aí, que segue, cada casa tem seu conceito, cada pessoa tem seu jeito, então, sigo mais ou menos por aí. Oi, bom, vou fazer uma pergunta, dentro daquilo que você falou, acho que a coisa mais importante, são as equipes, você não faz um bar sozinho, você não se constrói, se não tiver uma boa equipe, ainda entrando nessa questão, de como você mantém, porque os barmans giram, eu acho que assim, gente atrai gente, você, deixou claro que, tem mais o perfil de liderança, então assim, as pessoas elas querem, alguém profissional, para se juntar, você vai trabalhar com aquele cara, que você respeita, então, essas pessoas, chegam em você, de uma forma mais fácil, porque você é uma referência, e assim, como qualquer bom profissional, buscam as melhores referências, no mercado, então, para você conseguir uma equipe, eu acredito que seja, um pouco mais fácil, do que a maioria das pessoas, que estão aqui, então, a pergunta na verdade é, você, Marcelo Serrano, quando escolhe um candidato, quando faz a questão da entrevista, quais seriam assim, os três fatores, que você mais releva, para saber, bom, esse cara, vai fazer parte da minha equipe, esse cara tem um bom perfil, se fosse para resumir assim, três principais características, que você busca, num candidato, para fazer parte da sua equipe, eu sei que nem sempre dá certo, mas assim, a tua metodologia nesse sentido, para selecionar alguém para a tua equipe. É, isso é um, é um, muito relevante, porque, às vezes você, às vezes é uma pessoa, na entrevista, é uma pessoa do seguinte, você tem que ter essa percepção de, que essa pessoa, ela quer trabalhar, ou ela quer ganhar dinheiro? Então, começa por aí, você vai conversando nessa entrevista, e aí você percebe se ela quer trabalhar, se ela está precisando trabalhar, se ela gosta de trabalhar, ou se ela quer trabalhar com você, para ganhar dinheiro. Então, é muito, tem que ter um pouco de, de cautela nessa, mas, às vezes, eu dou muita chance, cara, eu observo, ver a pessoa, aquela, ah, eu estou precisando trabalhar, eu não sei fazer nada, então, tudo depende da conversa ali, do feeling da pessoa, preciso trabalhar, o que você fazia antes? Eu adotei, de um tempo para cá, na minha entrevista, eu pergunto, o que ela faz em casa? Ah, moro com a minha mãe, beleza, você faz o que? Você lava louça? Você ajuda a vir para casa? Você pratica esporte? O que você faz na hora, você tem moto? Sai na noite, gosta, gosta de, de balada e tal, então, muito, muito, muito relativo, porque a pessoa que ajuda em casa, ela tem, um ponto a mais, porque ela sabe, que em casa é zona de conforto, se você ajuda na zona de conforto, né, na hora que pega para capar, ela vai ajudar, vai trabalhar, se a pessoa já não faz nada em casa, você imagina mandar ela carregar seis barril de chope, chega aí, 240 caixas de água para carregar, é dois dias, ela não volta mais, é isso que acontece, se a pessoa faz esporte, para carregar um chope, para ficar até de madrugada, para trabalhar, para desenvolver a coisa, já é um ponto a mais, então, varia bastante, da entrevista mesmo, mas, é sempre a pessoa que está querendo trabalhar, não quer ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro, todo mundo quer, e nós trabalhamos juntos, você sabe, trabalhar é pesado, mais alguma pergunta aí, 315 pessoas, e três perguntas, perguntando agora, mais uma, tem mais uma ali, pessoal de lá, cadê o microfone de lá, ó bicho, tem gente que quer fazer perguntas, você fica dormindo, calma que tem primeiro aqui, o pessoal está vendo perguntas do lado de cá, quero ver perguntas do lado de lá, Boa tarde Serrano, eu queria fazer duas perguntas, na verdade, uma eu queria que você falasse para a gente, da experiência, da Monan, ter levado vocês lá para o Jalapão, passasse para a gente, como que foi a proposta, e como que isso aconteceu, e que frutos que vem, dessa viagem, e a segunda, você não pensa em voltar, para o futebol, e ser técnico do Vila Nova, já joguei lá, a Monan fez um projeto, desde o ano passado, que ela está tentando, uma vez por ano, levar um grupo de pessoas, para lugares, o ano passado foi Mata Atlântica, e esse ano foi Jalapão, é uma expedição, de duas formas, uma para, expedição mesmo, em busca de, de ingredientes, daquele local, para a gente pensar, em desenvolver alguma coisa, futura, ou desenvolver algum evento, para, para as novidades, aquela coisa, pesquisar mesmo, de pesquisas, e o Cerrado, já vem falando há muito tempo, o chefe Marcos Livre, lá do Veríssimo, e eu, a gente já vem falando, de frutas do Cerrado, já faz um tempo, e, então, está acontecendo muita coisa, sobre o Cerrado, na Mata Atlântica, nós tivemos, alguns, ingredientes, fantásticos, uma delas, chama-se, cana de macaco, que é muito legal, tem um suco, muito gostoso, só que é muito difícil, trabalhar, muito difícil, você trazer, e implantar isso, então, foi só uma experiência, mesmo, momentânea, e o Jalapão, também a mesma coisa, a gente foi para lá, busca e tal, só que o Jalapão, é um pouco mais fácil, porque as frutas do Cerrado, você consegue, com um pouco mais de facilidade, já existem, tem algumas polpas, alguma coisa assim, então, já está, do lado mais fácil, das frutas, de raízes, também, tem bastante lá, para a gente fazer, especiarias, mais ou menos isso, então, o Cerrado, dá para usar mais, na experiência, e a gente está apostando, que o Cerrado, vai crescer mais ainda, futebol não dá, técnico, é, voltei a jogar, técnico, não, lá no fundo, foi, ótimo, Marcelo, eu queria saber, se você conseguia, exemplificar para a gente, alguns dos projetos, que você está fazendo, com essas empresas, se pudesse falar, alguma coisa, que você está fazendo, alguma delas, alguma específica, algum projeto específico, para a gente entender, um pouco, como que funciona, esse trabalho, que você está fazendo, e, a outra coisa, eu queria perguntar, assim como, os últimos tempos, a gente teve, esse, crescimento, de uma bebida específica, como foi o gin, esses últimos tempos, se você vê, alguma tendência, agora, para esse ano que vem, de alguma outra bebida, que pode chegar forte, aí, que a gente, talvez, não está no nosso radar. Beleza, algum projeto, de reformular, reorganizar, né, que já são, vários mais antigos, e, atualizar, as fichas, atualizar, a equipe, também, né, então, é um trabalho, assim, mais devagar, mas, porém, que não dá, para fazer tudo, de uma vez, senão, teria que fechar tudo, investir milhões, e, de novo, então, a coisa não funciona, dessa forma. Então, a gente tenta, devagar, fazer uma mudança aqui, uma atualização aqui, uma atualização ali, né, com a ajuda, da equipe, e, e, algumas casas novas, né, o C6, recém, recém, inaugurado, é uma hamburgueria, a gente colocou, a gente, a gente, a gente, no barril, de, né, de, de torneira, a gente, plantou, algumas, alguns drinks, engarrafados, então, devagarzinho, a gente vai implantando, as novidades, e os que são mais velhos, a gente tenta corrigir, e organizar, e arrumar, né, na Monan, eu estou executando, é, o trabalho, do embaixador, mas, também, a gente, entrou com um projeto novo, como, coordenador técnico, né, cada região, tem, tem os seus, os seus, bartenders, só que a gente chama de, coordenadores técnicos, que é onde a gente aplica, ah, desenvolve receitas, visita clientes, pra, pra ver se tem uma aplicação correta, que é um produto difícil de ser trabalhado, você erra um, um ingrediente, você, detona algum produto, que é um produto bom, então, você tem que ir acompanhando esse, 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 esse projeto, né, e também temos um projeto de desenvolvimento, temos projetos internos, temos, ah, enfim, várias coisas pra, pra acompanhar, ah, um trabalho, de desenvolvimento e crescimento da marca. Ah, na 51, a mesma coisa, mesma coisa não, é bem parecido, que ela também, tá entrando com, as cachaças reservas, recentemente, foram lançadas, né, e dando ênfase, essas cachaças, que são envelhecidas, mas, transformando, trazendo ela pro mercado, de copotelaria. Então, a gente também tá fazendo um trabalho bacana, só que também a gente, vai devagar, né, como eu disse antes, não adianta você querer empurrar o produto nas pessoas, tem que ter um projeto, tem que ter um projeto pensado, tem que ter ele treinado, tem que ter ele testado, tem que estar aprovado, pra devagarzinho, a gente vai oferecendo, e vai mostrando, como é, a copotelaria com esses produtos. Então, por isso que a gente tem uma equipe por trás disso, pra ir fazendo isso, por isso que eu não apareço muito com o embaixador, né, a gente tá trabalhando em equipe, né, não sou aquele embaixador que aparece, mixologista e tudo mais. a gente tá fazendo um trabalho aos poucos pra ter resultado, não pra jogar tudo uma vez, depois de sumir do mercado, a gente tá fazendo um trabalho pra vir e pra ficar. Quanto à tendência que você perguntou do gin, né, o gin tá vindo forte, tá vindo mais gins, vão chegar mais gins no mercado, gins nacionais e importados, e eu continuo falando que o próximo, a cachaça tá correndo aí. Eu acho que a cachaça tá vindo bem forte, as pessoas estão investindo em qualidade, em apresentação, que é o nosso produto, né, no Brasil. Então, a cachaça sempre esteve aí, né, é que nós nunca valorizamos ela. Nós temos as boas e as ruins, mas, nós temos que valorizar e as pessoas já estão investindo muito nisso, né. Derivando a nossa cúpula da cachaça, sabe, mas acho que só você da cúpula, aqui, né, e as pessoas estão investindo forte, então a cachaça está me ensinando bastante em qualidade, engarrafamento, né, então, isso é um produto mais, que possa colocar ela no nível que tem que estar. Marcelo, uma dúvida, só, administrando várias casas ao mesmo tempo, montando cartas de coquetéis novas, uma das casas, por exemplo, quando o movimento abaixa, como você faz para voltar esse movimento? Pelo menos para explicar para um dos donos, o trabalho de formiguinha em propaganda, em mídias sociais, ou daquele amp de uma vez em revista, isso para o movimento voltar? A gente tem alguns momentos nas casas que acontecem assim, mas como eu trabalho com o chefe renomado, o Marcos, então, a gente junta as forças, e a gente faz a coisa acontecer ali mesmo, né, por que que tu baixou? Será que é atendimento? Será que é a comida? Será que é a bebida? Será que é o momento? Então, a gente vai nisso e faz o plano de ação e ataca. Então, traz chefes de cozinha, faz, a gente analisa por que, por que que não está acontecendo, e vai em cima, traz eventos, traz, sei lá, tenta movimentar a casa, que faça aparecer de alguma forma. Hoje em dia, tudo é Instagram, né, se você gostou desse avalado, é postar. Então, esse feedback dos clientes tem que ser positivo. Então, a gente tem que buscar por que que está sendo negativo e tentar atacar ali para melhorar rapidamente, é um plano de ação muito rápido, porque depois que a coisa foi para o ralo, é difícil, né. Marcelo, peraí, Marcelo, uma dúvida, tem como você... Cerrado? Quero perguntar, pode fazer agora, quer fazer? Deixa eu terminar aqui. Tem como mudar esse conceito de bar de restaurante e bar para ele dar movimento? A pergunta dele foi para mudar o bar de restaurante para alterar o movimento. Eu acho que a melhor coisa é fazer a junção, porque os custos e os gastos com comida e bebida, se você juntar a receita, ela é muito maior. se você deixar só comida e só bebida, pode até ser que dê certo, mas a sua receita não vai ser... não vai ser... você não vai ter um lugar completo, né. Legal você ter um lugar completo, as pessoas possam beber bem e comer bem, né. senão, como nós estamos nessa tendência, nessa coisa muito forte no Brasil de subir os bares e copéis, vai ser legal você beber bem como é bem. Minha pergunta é simples, mas é importante. Com todos esses anos de carreira, o que você pode dizer da sua saúde? O que você faz para melhorar a saúde, se você pratica algum esporte, se você tem alguma dica para as pessoas que ficam mais de 12 horas de pé trabalhando no balcão? Você falou que já ficou cansado só da sua palestra, você está pensando em exatar aqui, tá? Ah, só pelo teu ritmo já ficou cansado, porque ele quer saber que vitamina que você anda tomando e tal. Essa pergunta é muito boa. 18 anos de profissão, eu tive alguns problemas de saúde, sim, que essa minha mudança de aprendizado nesse outro setor aqui. Foi para isso que eu estou fazendo essa mudança para aprender coisas novas, para eu crescer na minha profissão, na minha vida, mas também foi pela saúde. Eu já tive, há cinco anos atrás, eu tive tuberculose ganglionária, já tive toxoplasmose na vista e já tive pericardite. são três doenças sérias devido à baixa imunidade. Então, é, noite mal dormida, sem tempo para fazer alguma atividade física, álcool envolvido, má alimentação. Então, tudo isso foi com que eu fui vindo para esse caminho de gestão fora do balcão, mas sem deixar de ingressar a profissão, né? Então, desse ano para cá, eu voltei a treinar futebol uma ou duas vezes por semana e academia uma vez por semana também, no mínimo, para poder, porque é difícil, né, ser cansado, acordar, ser para uma academia e depois fazer uma jornada é muito difícil. Então, esse ano eu estou conseguindo devido a essa mudança, porque daí eu não vou dormir tão tarde, então eu estou tendo um pouco mais de regularidade na alimentação também. Então, não dá tempo de acordar cedo, mas disposto e fazer isso para aguentar depois a semana, né? Porque eu já tive, como eu disse, já tive problema sério, então, esse é o caminho. Se você não fizer atividade física, nós tivemos nosso amigo Boacelo Vasconcelos, eu sempre cito, ele nas minhas apresentações, que era um cara extremamente genial, inteligente, só que ele gostava da noite, não dormia e não fazia nenhum exercício físico, né? Então, eu tomo sempre ele como exemplo também e ele faleceu aos 38 anos. Então, tem que fazer exercício, a gente tem que começar a pensar na saúde também. Não é só, eu sou o bartender, vou ser o melhor bateria do mundo, vou ter o melhor bateria do mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daqui a pouco você não faz mais nada. Mais o olá e aqui a última, logo em seguida, antes que o Matheus vá embora. Tá, mas, Matheus? boa noite, boa noite, Marcelo. Gostaria de saber, meu nome é Victor, uma referência, a sua maior referência de coquetelaria, seja ela internacional, nacional. Uma referência de nome? Isso. Só que tem um monte, cara. eu comecei na Inglaterra, vendo aquelas pessoas lá, naquela, aqueles bares que já faziam coquetelaria em 2000, já tinham esse trabalho artesanal, e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu vi que as pessoas estavam, os dois nomes maiores quando eu voltei em 2000 eram Derivan e Cascão. Então, depois que eu cheguei no Brasil, eu vi esses nomes, vários nomes, querendo, 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 querendo aprender, querendo isso, vários nomes, vários nomes. Então, não tem uma referência. Cada pessoa é diferente. Então, eu pego o estilo de um, pego o estilo de outro, pesquiso o outro, pesquiso o outro, e aí eu tento observar, todos eles, vai ser um aprendizado. Não tem um nome, assim, não tem um, tem um nome que eu sigo ele sempre, que chama-se Antônio Serrano, mas isso aí está fora do contexto. Mas, eu observo todo mundo, cara, todo mundo, até aquele que está começando agora, a gente observa, a gente aprende até das pessoas que estão começando, né? Às vezes o cara fez uma técnica ali que você não viu, e, enfim, está tudo mudando muito rápido, não é, Derivan? Tudo cresceu muito rápido, então, olha quanta gente aqui, né? Então, então, eu não tenho um nome, cara, eu tenho inúmeros nomes. César? Boa noite. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre sua experiência fora do país. O que você acha que acreditou tanto na sua experiência fora, que meu oposito é considerado assim no Brasil, dentro da vida de bar? Trabalho em equipe, organização, né? Acho que coquetel é a última coisa que a gente pensa. a gente tem que começar a pensar como empresário desde cedo. Porque você vai dar valor a um produto jogado fora, a uma perda, a uma garrafa quebrada, né? Então, você tem que valorizar essas coisas, porque se você conseguir organizar isso, o seu pré-preparo vai ser melhor, o seu coquetel vai ficar melhor, a sua venda vai ficar melhor, a sua apresentação, a sua comunicação com o cliente vai ficar melhor, você vai ter confiança no que você tem, no seu trabalho, sabe onde estão as coisas para você trabalhar, então é observar e ir trabalhar e sempre estar junto, né? Estar junto das coisas. Então, é um conjunto, né? O coquetel é a última coisa que faz. Faça o coquetel? Faça. Receita, boteu, oferecido por um copo e, sei lá, agora, serra gelo, né? Pelo copo. Então, mas se você não tiver organização, limpeza, correr tudo com a lei, dê a sua equipe junto com você ali, se você não é o chefe de barba, você olhar a pessoa, saber o que tem que fazer, observar quem está em cima, observar o prato da cozinha, observar como é que é feito atendimento, observar a entrada na porta, então, é um conjunto de observações. você não precisa ser a pessoa, a melhor pessoa do mundo, a melhor partida. Saber fazer o bem feito, já, você vai crescendo rápido. E eu continuo aprendendo isso. Certo? Eu... era a demanda. Hoje, a gente tem uma demanda, mas eu não consigo manter a padronização. O que a gente faz em Campinas? Tudo bem, a gente conseguiu fazer em Franca, Bauru, e... tem umas outras cidades, nós temos a... a matriz é em Campinas, né? Conseguimos fazer em Londrina, mas está impossível fazer em Campo Grande, pediram para replicar em Cuiabá. a gente não consegue, simplesmente não consegue. Você tem alguma dica para dar para a gente? Se precisa padronizar... A gente não consegue padronizar... Você já estudou o local? É... Porque é necessário você ter essa empresa nesses locais? É porque os clientes, os nossos clientes, chave, eles têm a demanda, eles entregaram... Ó, tem que fazer tudo ou não vai fazer nada. Nós fizemos o... Nós temos a conta da... do Camarote Superbull, por exemplo. Nós fomos até Cuiabá, Campo Grande, fazer. Aconteceu de um terço das pessoas, simplesmente não sabe trabalhar com o sistema, não sabe... Tem gente que pegou, abandonou. Isso aqui não é para mim. Tchau. Vou embora. Nunca vi isso aqui acontecer aqui. Entendeu? É, são coisas que você tem que analisar bem. Eu vou... Não estou com isso. Tem que analisar bem e se for o caso, tem que levar pessoas de São Paulo, de fora para... para você ter que fazer esse investimento maior, para você ter uma... A gente leva as cabeças daqui, né? Mas mesmo assim, para integrar o pessoal, está bem complicado. Uma mão de obra, você está dizendo? Uma mão de obra. Tem que bater forte em treinamento e tem pessoas que querem trabalhar. Tem que ter que... quem quer trabalhar e treinamento em cima. Treinamento em cima. Já que é uma empresa grande e patronizada, é treinamento em cima. Então, eu estou te falando bem cedo do que se trata, mas é treinamento em treinamento. E as pessoas têm que querer trabalhar. Então, bom sorte. Marcelo, uma última pergunta aqui. É a última, a última mesmo. Derivando, depois você faz a pergunta para ele, para eu terminar. A minha dúvida, eu queria saber, na verdade, a sua opinião, você sendo um patrocinador, patrocinador, não, você é o que da Monaco? Embaixador da Monaco. Embaixador da Monaco. Qual a importância que você dá em utilizar um xerope industrializado no gortel, que é um xerope artesanal? Você acha que altera muito? Não em relação ao valor, porque eu sei que o que mais envolve é o valor. Normalmente, o industrializado é um pouco mais barato, dependendo da matéria-prima, para você fazer o artesanal. Mas eu, não vou falar, no meu caso, eu tenho preconceito com xerope industrializado. Eu prefiro fazer o artesanal mesmo, sabendo que vai dar mais trabalho, mas o resultado final, eu sei que você é melhor que você quiser com o artesanal do que eu fazer com o industrializado. Não, você tem que ir, você tem que ver o que você quer, o que você gosta e o que você pode fazer. Você trabalha em quantas casas? Uma casa. Quantos xeropes você faz? Seis. Quantas pessoas tem na sua equipe? Três. Todas elas fazem xerope? Todas elas fazem xerope? Então, se você está contente com essa forma, você gosta dessa forma, você consegue padronizar artesanalmente, continua. Fazer o que a gente gosta é o que a gente consegue fazer. A partir do momento que você não consegue, ou você não tem as pessoas para padronizar isso, uma segunda casa, uma terceira casa, uma quarta casa, aí a gente está pensando em mim como um empresário, não como um criador. Porque aí você vai precisar de padronização, custos, e os serviços de todas as casas. A partir do momento que você faz ali, você tem consciência que você faz, você faz, se condena, segue em frente. Mas pensando num outro sabor que você não consiga fazer artesanalmente, você vai usar uma receita, o xerope centralizado tem centenas de rockets, centenas de sabores que podem te ajudar de alguma forma. então aí o critério é seu, você querer provar alguma coisa, querer padronizar alguma coisa numa rede, em umas casas, ou seguir o seu preparativo ali. Não tem problema nenhum, tem que fazer o que você gosta e você consegue também. Simplesmente assim. Gente, queria pedir uma salva de palmas para o senhor.